Você está comendo panqueca? Panqueca? Panqueca que o papai fez? Agora você vai tomar suco? Suco. É suco de uva? Uva. Uva. É suco de uva. É suco de uva. Quer ver ela limpando na roupinha? Ó, tá vendo ela limpando a mão na roupinha? E por isso eu fui experimentar dar um garfo pra ela. Esse garfo era das crianças, ele é bem curtinho, mas mesmo assim acho meio perigoso pra ela. Eu preciso comprar um apropriado, eu vou ter que ir numa loja de coisa de criança e comprar um pra ela. Porque ela não gosta de ficar pôndo a mão nos alimentos. Agora eu tô fazendo bastante atividades, assim, que ela suja a mão. Que é aquela minha tinta caseira, aquela massinha de maisena, que eu fiz até no vlog de ontem, pra ver se ela acostuma com isso, de sujar a mãozinha. Ela não gosta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo pra ajudar na divulgação. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Bebeu tudo? Deixa eu ver se bebeu tudo. Bebeu tudo! Só tem um tequinho! Eee, parabéns!